Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender uma composição minha, um baião, que eu fiz bem nos moldes tradicionais, por isso que ele tem uma sonoridade muito familiar, mas não é uma música simples não, exige uma boa técnica de mão esquerda e na mão direita tem uma complexidade que é o próprio ritmo de baião, que muita gente não sabe, não tem muita familiaridade para acompanhar no violão. Vou tocar bem devagar a música inteira, você vai seguir junto com a tablatura, e às vezes eu paro para fazer alguma explicação. Olhe bem nas duas câmeras como é que são as digitações e vamos lá. Primeira introdução. Ok? Fixa bem essa parte, quando ela estiver bem bacana, segue em frente. Agora é assim. Repare bem nos ligados, hein? Vou tocar o mais devagar que eu consigo. Muito bem. Quando, claro, quando termina nesse acorde, tem que fazer sempre a batidinha, né? Quando fizer... Certo? Esses momentos de batida, quando termina uma frase, você tem uma certa liberdade, como em toda música popular. Você vai preencher com o seu swing próprio, tá? Mas respeitando o ritmo do baião. Terminou essa primeira... teve a introdução, essa primeira parte, agora a gente vai para um refrãozinho, que é assim, né? Então terminou, a gente fez. E agora? Detalhe desse refrãozinho, na primeira vez é mais fácil fazer esse fá, né? Fazendo uma pestana mesmo. Tá? Porque a gente só vai tocar até a segunda corda. Na segunda vez que eu faço... A gente tem que mudar essa pegada para pegar a corda, né? Para ter a corda solta. Por isso que eu não posso fazer mais pestana. Ok? Agora a gente vai para a segunda parte da música, que é isso aqui. Percebeu que essa parte, ela exige bem da mão esquerda em termos de ligados, né? E uma dica que eu quero dar, é que quando a gente está terminando, eu adianto a pestana para ficar mais fácil de montar. Vou pegar de novo aqui, acho que daqui eu consigo. Tem que ser ligado, né? Aqui ainda não está na hora de bater o baixo, mas eu entro adiantado. Então vai ficar... Entendeu? Cai antes. Porque se eu deixar para fazer... Opa! Aí eu tenho que fazer aqui e fazer assim, dá muito mais trabalho. Ok? Fez uma vez isso, agora começa igual e a gente vai seguir em frente. Vai ficar assim. Quando chegou nesse Fá, vai fazer também... Mais ligado, montando o acorde. Então a única coisa que você vai tocar, na verdade, é o Lá solto e depois você já monta o acorde inteiro. De novo. Ok? Agora a gente vai para o refrão da segunda parte, que é assim. O que é que eu faço? Agora, depois desse acorde, vou fazer uma variação rítmica, que é assim. Deixa eu repetir esse acorde e seguir em frente. O que é que eu faço aqui? Para quem ainda não sacou, na dúvida, houve a versão original, o vídeo completo. Mas é assim, em vez de eu cair na cabeça do tempo, eu deixo ele vazio e entro logo em seguida. Então seria... Um. Entendeu? Um. Um. Certo? Depois disso, vai repetir a música inteira. Vai cair de novo na primeira parte. Do mesmo jeito. Quando chegar de novo nesse trecho... Vai fazer o quê, hein? Terminou, fez. Aí a gente vai para uma frase final, que é assim. Ela é cheia de notas adiantadas, né? Então eu vou tocar devagar aqui, mas para você se familiarizar também com o ritmo, ouça a versão original. Vamos lá. Ó, aqui, como eu falei, tudo cheio de notas adiantadas. A melhor maneira de pegar isso aqui é ouvindo o original, tá? Porque você tem até a marcação da percussão ali e tal. Então pega esse trechinho, quando ele estiver mais ou menos na mão, para fixar ao mesmo tempo, ouça a minha versão lá, né? A gravação. Terminamos aqui, ó. Vai terminar com uma frase de blues que eu escolhi. Então, primeiro é um arpejo de sol e depois faz uma firulinha aqui e termina na pentatônica. Beleza? Vai ficar assim. Ok? Um pouquinho mais rápido. Ok? E aí eu ainda faço um. É isso aí, pessoal. Bons estudos. Espero que vocês gostem dessa música. E que ela seja aí propagada entre os violonistas e estudantes de violão. Espero que ela ganhe um mundo aí. Que bom que vocês gostaram. Chegaram até o fim da aula aprendendo. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!